Mas pode ficar sossegado, que eu não sou daquele tipo inconveniente Minha história é tão comum, igual de tanta gente Ainda ontem chorei de saudade Moda boa! Você aí de casa tá cantando também, né? Tá cantando com a gente aqui, Jardim Jardison Obrigado pela presença, obrigado mesmo por terem passado Todo mundo nas redes sociais aí, deixando recado, participando Galera, gostou demais dessa apresentação de vocês aqui no nosso programa Obrigadão, viu? A gente que agradece a você, Arthur Toda a equipe da Clube TV, toda a família Clube FM Enfim, todo o pessoal que está nos assistindo, recebendo na sua casa Nosso beijo carinhoso, foi bom demais na conta Massa! Quando estiver aqui, por perto, Goiânia, Anápolis Passa aqui Aqui é sucesso, né meu amigo? Sem dúvida nenhuma Obrigado, Arthur, obrigado a toda a equipe aí, pelo carinho A gente, sempre que pode O tempo da gente vai se tornando corrido, e você sabe disso Mas sempre que a gente pode, tá passando na rádio Tá passando na TV, tá bater um papo Contar um pouquinho da nossa história É muito gratificante pra nós Então, só agradecer você e toda a equipe aí Um beijão pra todo mundo Show de bola! Mostra ali, Carlão, agradecer também o Flanella Agradecer o nosso DJ Arrebentou a boca do balão hoje, mais uma vez Fizeram show aqui com a gente, nosso programa especial com Jades e Jades Ó, resultado das nossas promoções Você confere na nossa página no Facebook É facebook.com.br Clube TV Brasília Não se esqueça Acho que o chifre do Flanella tava mais afiado Tava, tava, tava Pô, DJ, o Jades só achou que você ia arrebentar a boca do balão Mas é segredo não Não consigo ganhar nada aqui Mas eu fiquei caladinho, né, o cara me escolheu E tá Deu ruim, deu ruim Qual o prêmio mesmo? Mas ele não, sabe por que ele não tem chifre? Tem namorada? Como é que vai ter chifre? Não vai ter chifre A mamãe não me quer não Tem que começar a escutar essas modas aí Exatamente O cara vai prender com os bolseirão aí, ó É, assim funciona E você aí de casa, não se esqueça Um ótimo final de semana, segunda-feira Tamo de volta a partir de 1h20 da tarde Na super faixa local da sua TV Brasília Será que a gente pode encerrar com mais uma? Pode ser? Pra gente encerrar aqui? Vamos lá, vamos Pode ser? Sucesso de Jades e Jades são pra você Ó, ótimo final de semana O que a gente vai fazer agora aí? Vamos, uma que não tocou ainda Acho que o ressentimento, né? Ah, é, vamos Um trechinho ressentimento Boa, boa, boa Galera que tá com o pézinho no fim de semana Agora tô judiando, tô Agora tô maltratando, tô Quero te ver sofrer o que me viu sofrendo Quero te ver beber o que me viu bebendo Sucesso! 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 Sucesso!